Sem mim Eu vi o sol pela janela Na minha casa, cor amarela Olha quem sou, penso janela E como vou ser sem amarela Um, dois, três dias Que eu não te vejo e minha cama tá tão fria Eu vou deixar eu seguir Quero te ver sorrir E quando eu te ver eu vou brincar Que você tá melhor sem mim Eu vou deixar eu seguir Quero te ver sorrir E quando eu te ver eu vou brincar Que você tá melhor sem mim Melhor sem mim Um dia sem que ver como morar no sol Vou viajar sem rumo, viver sem farol Teu olhar faz falta Me afaga, me afoga, me afasta Me diz o que fazer com a saudade Me deixa viver tua liberdade Tua voz me acalma, me acolhe Me sara, me cala Se eu me perder Tenta te encontrar Eu quero te ligar Eu te espero Eu vou achar Eu vou deixar eu seguir Quero te ver sorrir E quando eu te ver eu vou lembrar Que você tá melhor sem mim Eu vou deixar eu seguir Quero te ver sorrir Quero te ver sorrir E quando eu te ver eu vou brincar Que você tá melhor sem mim Sem mim Sem mim Melhor sem Um dia sem que ver como morar no sol Vou viajar sem rumo, viver sem farol Teu olhar faz falta Me afaga, me afoga, me afasta Me diz o que fazer com a saudade Me deixa viver tua liberdade Tua voz me acalma, me acolhe Que me sara, me cala Se eu me perder Tenta te encontrar que é delicado Eu te espero Eu vou achar Sei que está melhor Sem mim Eu já segui fugindo aqui Esperou